Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria e hoje eu quero falar com vocês sobre os manipuladores de alimentos e as boas práticas. Sim, existem exigências relacionadas aos manipuladores de alimentos que nós precisamos conhecer para que durante o nosso processo de consultoria nós possamos orientar essa equipe, orientar gerentes e donos para que eles saibam, né, supervisionar o trabalho dessa equipe, cobrar o que for necessário e para que essa equipe entenda quais são suas responsabilidades, seus deveres em relação àquilo que a legislação exige para que esse estabelecimento possa atender a fiscalização sanitária, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Isa, Rita, Maria, Miriam, Thaís, Camila, Raquel Custódio, Cíntia, Ana Paula, Eduarda, Top Coctel, Eliane, Miriam, tudo bem com vocês? Anani, Vânia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meio-dia e consultoria. Quero falar com vocês, então, sobre as boas práticas relacionadas aos manipuladores de alimentos. Me contem aqui de onde vocês são para eu saber onde vocês estão, quem já atua, quem ainda não atua, me contem tudo, tá? Quero conhecer vocês. Uma honra estar com vocês aqui nesse intervalo do seu dia. Você já almoçou? Eu não almoçei ainda, hein, gente? Nem sei o que eu vou almoçar hoje. Mas estamos aqui juntos. O importante é a gente poder falar de consultoria, se ajudar, contribuir um com o outro, com o crescimento um do outro e a gente se aperfeiçoar e se capacitar, se atualizar na nossa área de trabalho, né? Olha aí, Shael de Minas Gerais, Eliane do Rio. Estou começando no ramo da consultoria, que legal, seja bem-vindo. Nutricionista Lohana. Sou de Matheus Leme, olha só. Já assinei de Salvador. Camila chegou também, a Yara tá aqui com a gente também. Sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Vamos falar de manipuladores de alimentos. A gente sabe a importância desse profissional dentro de um processo, né, de preparação de alimentos, de manipulação de alimentos. Ó, a Camila de Goiânia, que legal. A Carla chegou, a Érica. Olha só, nutre seis anos em um hospital, que bacana. Natália, ó. Raquel é de São Paulo, mas o ar. Que legal, o Matheus Caldas também tá aqui, a Tina, o pessoal chegando. Então, vamos lá, papel e caneta na mão. Vamos fazer as nossas anotações sobre as suas práticas relacionadas aos manipuladores de alimentos, tá? Manipulador de alimentos, você sabe, é um profissional somente importante pro funcionamento de um restaurante, de uma lanchonete, de uma padaria. Não importa, né, o estabelecimento, esse é um profissional que precisa entender. Ele precisa entender a sua importância, a sua responsabilidade dentro da cozinha, né? E são a partir dos nossos conhecimentos que a gente vai conseguir trazer esse entendimento, essa informação, essa mudança, né, de processo de comportamento quando necessário, pra que a gente consiga garantir a segurança dos alimentos, consiga minimizar riscos de contaminação, consiga evitar doenças transmitidas por alimentos. Então, muitas vezes a gente acha que o manipulador faz uma operação errada, porque ele é resistente, porque ele não quer fazer do jeito certo, mas na verdade, gente, na maioria dos casos, é a falta de conhecimento, é a falta de informação, é a falta de treinamento que faz com que esse colaborador cometa alguns erros. E até a questão da, de deixar claro pra esse profissional quais são os seus deveres dentro da cozinha, né? A gente trabalha aqui no consultório de alimentos com um serviço que é muito importante, que a gente capacita, né, os nossos gerentes, donos de estabelecimentos, em relação a, na entrevista, na contratação desse novo funcionário, já deixar claro pra ele o que pode, o que não pode, quais são as regras da cozinha, pra que esse profissional, ele escolha, né, antes de ser contratado, se ele quer trabalhar ali ou não, né? A gente tem pessoas que gostam de uma outra rotina, que gosta de algumas vaidades que na cozinha não pode. Então, ficar claro pra essa pessoa que tá chegando, se é um local que ela vai ter vontade de trabalhar ou não, né? Então, é importante deixar claro pro colaborador que algumas coisas podem, outras não podem, que mesmo que ele não goste, que ele não concorde, que ele não acha legal, ele tem que fazer, porque não é uma opção, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, a gente precisa ferir a temperatura. Ah, mas o manipulador não gosta. Mas isso não é uma opção, não é uma escolha dele, a ferir a temperatura ou não. Ele precisa ferir a temperatura, porque é uma exigência da legislação. É igual lá no trânsito. Ah, eu não gosto de usar cinto de segurança. Isso não é uma opção. Ninguém tá perguntando pra você se você gosta ou não, te dando essa opção, entende? Você tem que usar. Se você não usar, você vai ser penalizado, né? E fora as consequências disso, o fato de você não usar o cinto, pra você mesmo, né? Sofre um acidente, se machuca, né? Então, a gente tem que entender, deixar claro pro colaborador quais são as atividades que ele é obrigado a fazer por causa da legislação, por causa da função que ele exerce e quais são as consequências pro estabelecimento, pro cliente, do dão cumprimento dessa função, tá? Então, assim, essa clareza, mostrar essa importância, mostrar as consequências, traz consciência pra pessoa, traz informação. E aí, fica mais claro pra esse profissional o que ele precisa fazer e o que, né, não precisa, tá? Então, o que que a legislação diz sobre os manipuladores de alimentos? Quais são as exigências? Quais são as regras que existem, né? A gente vai falar aqui, gente, de RDC 216, tá? Porque é uma legislação federal, a gente tem pessoas do Brasil inteiro aqui, então eu vou focar numa legislação federal, porque vai atender todo mundo, tá? Então, a legislação, ela fala de três pontos importantes relacionados aos manipuladores. Ela fala de saúde, higiene pessoal, né, e capacitação. Então, são três questões que a gente vai trabalhar com a equipe no que diz respeito diretamente a eles, tá? Então, o que que a legislação diz sobre a saúde? Ela fala que eles vão passar por exames periódicos, né? Esses exames periódicos, esse colaborador deve fazer numa clínica do trabalho, né? E quem exige, né, quem define, na verdade, os exames e emite esses documentos que comprovam que o colaborador foi examinado, né, passou por essa consulta com esse médico, né, é o médico do trabalho que fornece. E é ele que determina, então, o exame. Então, assim, ele precisa, ao ser contratado, passar pelo exame admissional, que todo mundo faz, né? Pra que ele possa ser contratado, tem que fazer o exame admissional e ele faz também o exame periódico, geralmente sangue e fezes, pra comprovar que ele está com a sua saúde em dia e ele pode, então, trabalhar na cozinha. Gente, isso aqui é padrão, tá? Tem, cada profissão vai ter os seus exames que são pedidos. Tem locais que você vai trabalhar que vai só pedir o admissional e o demissional quando você sair. Tem locais que você trabalha que você precisa fazer alguns exames de saúde, tá? Por exemplo, alguém que vai trabalhar em hospital, que vai trabalhar em cozinha, precisa, pra saber se está tudo bem. Ou se você precisa passar por um tratamento, ficar bem pra você poder começar a trabalhar, tá? Então, isso é normal. E aí, na legislação, existe essa exigência do colaborador fazer esse exame pra comprovar que está tudo bem, pra ele poder começar a trabalhar. E aí, de tempos em tempos, esse exame é repetido, né? O admissional, a gente faz só quando é contratado. O demissional, só quando vai sair da empresa. O periódico, a gente faz de tempos em tempos. Geralmente, uma vez ao ano, tá? Justamente pra que a gente possa comprovar que esse colaborador está apto para trabalhar na cozinha, pra trabalhar com manipulação de alimentos. Tudo bem até aqui? A legislação também fala sobre questões de saúde, de saúde não, de sintomas de enfermidade ou lesões. Na cozinha, gente, infelizmente, alguns acidentes podem acontecer, né? A gente trabalha com faca, a gente trabalha com objetos pontiagudos, afiados, trabalha com gordura, com equipamentos quentes. Então, pode acontecer, né? De se queimar, de se cortar. E aí, esse colaborador precisa ir ser encaminhado ao médico, precisa ser tratado. Dependendo do caso, ele vai ser afastado, vai ficar de atestado um dia. Dependendo do caso, ele vai voltar pro trabalho, mas ele não vai poder manipular alimentos, porque tá com corte, tá com uma queimadura. Então, ele vai fazer outras atividades, tá? Então, tudo isso tá na legislação, é importante que a gente conheça. A legislação, deixa eu ver aqui, retorno de férias. Mas é necessário fazer exame de assinente? Na legislação federal, não fala sobre isso, mas você pode verificar com a vigilância etária da sua cidade, se aí, na sua cidade, existe essa exigência de retorno de férias, tá? Além disso, um ponto importante que a gente precisa reforçar aqui, é que esses exames, gente, devem ser feitos a primeira vez, quando a pessoa já é contratada, que muitas vezes não acontece. É você que vai trazer esse conhecimento pro dono. Então, vamos supor que você chegou num estabelecimento, já tem 10 funcionários trabalhando lá e nunca fizeram exame, tá? Então, é você que vai orientar o seu cliente, ó. É importante que ele passe pelos exames. De repente, ele não consegue fazer com todo mundo de uma vez, faz com três, depois faz mais três, depois vai fazendo de pouco em pouco até ele regularizar isso, tá? E os novos colaboradores que forem chegando, já mantém-se em ordem, tá? Então, pode acontecer isso. Então, você, como consultor, vai trazer essa orientação pro seu cliente. Quem emite o documento, que é o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, é a clínica do trabalho. E aí, é importante que o seu cliente arquive esse documento, tá? Tenha esses registros. Outra ponta importante é a questão de higiene pessoal. E aí, a legislação vai falar sobre uniformes, vai falar sobre a questão de usar a toca pra proteger os cabelos, vai falar sobre unhas, sobre maquiagem, sobre barba, vai falar sobre adornos, né? Então, vai tratar de tudo isso. O que pode, o que não pode, como que deve ser feito. É importante que você entenda a legislação e saiba orientar a equipe em relação a isso, tá? A legislação também vai falar sobre a lavagem de mãos, a forma correta de lavar as mãos, a questão dos cartazes educativos, que é interessante ter pra orientar, né, a sequência e a frequência de lavagem de mãos. A legislação também vai falar sobre a capacitação, né? E aí, o que que ela diz sobre a capacitação? Que os colaboradores devem ser capacitados periodicamente, ela não traz uma frequência específica, justamente pra que você treine sempre que necessário. E os assuntos, né, que é importante abordar com essa equipe, que é manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos. Aqui, gente, eu tô falando sobre RDC 216, tá? Eu não tô falando de legislações estaduais e municipais que podem ter outras exigências. Então, é importante que você conheça a legislação da sua cidade e do seu estado. Se tiver, né, tem locais que não tem, tem cidades que não tem, tem estados que não tem. Então, você vai se basear na 216 somente. Pra que você possa treinar a equipe nos temas que realmente são cobrados aí e na frequência que é cobrada, na carga horária mínima cobrada, que isso quem define é fiscalização local, tá? A RDC 216 não fala de carga horária mínima de treinamento. Fala sobre a importância de comprovar que o treinamento foi dado através da documentação, né, que a gente elabora. E a gente está, então, atendendo a fiscalização sanitária em relação aos requisitos relacionados aos manipuladores de alimentos. Se você, como consultor de alimentos, precisa conhecer com profundidade a legislação sanitária. Se você atua como RT, se você atua em UAM, você precisa conhecer a legislação sanitária com profundidade. O profissional que atua nessa área, que não conhece a legislação sanitária, gente, pode cometer vários erros. Erros que podem comprometer a segurança dos alimentos e até mesmo a questão do seu cliente, né, ser cobrado pelo fiscal por algo que você, por não saber legislação, por não saber interpretar a legislação e aplicar a legislação, não implementou no estabelecimento dele. Então, imagina, o seu cliente contrata para fazer uma consultoria de boas práticas. Você não conhece a legislação com profundidade, não implementa questões importantes, exigências importantes e o seu cliente é notificado. Olha que situação chata, né? Porque ele vai falar, Poxa vida, eu tenho uma consultoria e ela não viu isso? Então, muito cuidado. É muito importante que você se capacite, tá? Que você estude a legislação com profundidade e não só isso. Que você saiba interpretar e saiba aplicar, tá? E a gente se encontra amanhã, tá? No meio de consultoria para a gente continuar falando sobre boas práticas e a importância do seu trabalho como consultor dentro do serviço de alimentação. Te espero amanhã no meio de consultoria. Até lá! Tchau!